Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos com saudades de nós, porque semana passada a gente não apareceu, né, Virginia? É. Porque deu um pequeno probleminha, assim, no computador. Aí você sabe como é que é, né? Se as máquinas não funcionam, a gente cria, mas não dá pra aparecer. Mas a gente veio trazendo uma dica de um relógio maravilhoso, que parece o quê, Virginia? Parece aqueles ripados, né? Parece aqueles partes. A gente vai focar pertinho pras pessoas. É, vai ver bem pertinho, mas ele está maravilhoso. Feito com o quê? Uma plaquinha vagabundinha dessa de MDF, que você paga, no caso, eu trabalhei R$4,50. É um suplá daqueles que a pessoa faz minhas apostas. Tem menor, tem maior. Acho que esse aqui é o tamanho maior que tem. Mas tem menor, e você pode fazer o tamanho que você quiser. A técnica. Vocês sabem que eu não sou a rainha das técnicas. Eu faço minhas gambiarras, mas fica bonito. O importante é isso. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Assiste aí. Então, pra gente fazer, ele é assim, ó, liso. É tipo um suplão. Nesse daqui, é a base do relógio mesmo, só que é lisinho, igual esse daqui, ó. Totalmente liso. E a gente vai fazer como se fosse um pallet, né? Ripa de madeira. Pra fazer isso, a gente pega uma medida. Essa daqui, ó, já tem a medida certinha, deixa eu ver aqui. Tem a medida de um marripa. Então esse aqui tem cinco e meio. Aí, a gente marca, coloca aqui. E com o parafuro, não dá pra atrapalhar, a gente vai passar pra criar um suco, assim, um zé, tá? Que é isso que vai dar. Que parece um marripa, né? Que é o que a gente quer. Como se fosse um relógio feito com uma pegadinha de madeira. Pode fazer mais grosso, mais fino. Só que eu sou uma cuidado pra não escapar assim. Se escapar, fica marcado. Você vai trabalhar assim já. Pode atrapalhar. Tá. E agora eu vou pintar aqui branco. Vou deixar essa base bem branquinha. Porque quando a gente for fazer a aplicação do betume, do jargadecedor, aí ele vai aparecer melhor. Vou deixar a base bem branquinha. E aqui não tem segredo. É só pintar mesmo. Acho que o maior segredo disso daqui é esse risco com o parafuro. Então a gente dá uma demanda, deixa secar, dá outro, até ficar bem branquinho, bem bonitinho. Aí dá uma lixadinha pra deixar sem nenhuma marca, pra ele ficar um branquinho perfeito. Então aqui já tá branquinho, ó. Pintei. E aí, nos veios, eu vou passar de novo o parafuso, porque entrou um pouco de tinta. E o que a gente quer que apareça, né? Passa de novo, tira aquele excesso de tinta que entrou. Eu vou fazer aquela minha técnica de pátina clasestina aqui. Vocês que já acompanham faz tempo já sabem como é que é. Mas dessa vez eu vou usar os auxiliares pra isso mesmo, que é gel envelhecedor, betume, gel envelhecedor. Eu vou usar o verde, o vermelho e o tabaco, tá? Aí se você não tiver, dá pra fazer com tinta ou tinta marrom, onde você vai fazendo. Vai experimentando aí, não fica preso se você precisa de alguma coisa especial. Então antes de qualquer coisa, eu vou passar com o escorrilho de dente mesmo, o tabaco. Não põe muito. Dá uma limpadinha aqui. E aí nos veios a gente passa com mais intensidade. Que é pra ficar bem marcadinho, pra ficar parecendo que é um ripado. Agora, com a esponjinha, não muito umedecida, mas sequinha, a gente vai passar em um sentido só. E é assim mesmo, em alguns cantos eu vou pegar mais, outros eu vou pegar menos. Porque a ideia é que pareça uma madeira de demolição. Ultimamente eu estou muito demolidora, eu estou adorando mexer com madeira de demolição. Mas como era pra um relógio, eu achei que ia ficar muito pesado se colocar de madeira mesmo. Então eu resolvi fazer com o MDF. Eu faço aqui também, nas matérias. Gente, eu não tenho técnica que eu estou fazendo. Porque o que eu faço aqui fica legal, fica bonito. Então eu vou passar pra vocês, tá? Mistério, pincorne, não. Não dormindo, não. Aí agora eu vou usar um pouquinho do vermelho. Nesse vermelho maldo. Só que tem que tomar bem cuidado, porque ele é forte. E se você não colocar direito, não fica parecendo madeira assim de demolição. Fica parecendo só que você não sabe fazer mesmo. Então vamos lá. Ó, só pra dar aquela... Fica parecendo assim. São várias camadas de tinta. E aí, uma vai passando assim, vai saindo por cima da outra. É aquele negócio, né? A gente quer que pareça. Ó, tá vendo? Agora eu vou passar pro verde. E agora eu vou passar mais um pouco do já envelhecedor, tabaco. Porque eu quero que ele fique mais escuro. Pra mim, já acho que tá bom. Já gostei desse... Desse... Desse tom de como ficou. Agora eu vou passar o ouro. Porque eu quero dar um enxalá aqui, né? A gente não resiste. Que é esse daqui, ó. Betume metal ouro. Passar também no oveio. Mas só pra dar aquele... Aquele luxuzinho assim, aquele brilhozinho. Porque ele não aparece tanto, mas ele dá brilho. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se dá pra ver o brilho aqui, ó. Ele parece assim, uma cobre. Deve ter uma camada aí dentro de ouro. Aquela madeira é tão desgastada que ele tinha um ouro pro brilho. Dá um brilho bem legal, né? Eu acho que fica bem legal. Ó. Aí ficou assim. Agora a gente vai fazer a parte da decoração e colocar os números. Então, pra marcar, eu tô usando esse negócio que vem naquele joguinho, sabe? Que é bem barato. Aqui, pra minha sorte, vieram três números três. E não veio um número seis. Quer dizer, não veio o número nove. Mas isso não é problema, porque aí eu inverti ali, porque o nove é meio diferente. Mas acabou, né? Então, aqui eu já marquei. Eu vou marcar com o lápis. E depois eu vou usar a caneta permanente. O que eu só vou fazer? Porque aqui eu vou colocar essas bolinhas aqui. Pra dar um tinho a mais, um brilho. Porque a gente é pessoa que gosta de brilho, né? Se você não gostar muito, aí você pode marcar a sua. Se você não gostar muito, aí você pode marcar a sua. Se você não gostar muito, aí você pode marcar a sua. Aqui eu vou fazer uma decoraçãozinha a mais, né? Pra ficar mais interessante o nosso relógio. Você pode fazer o tema que você quiser, né? Você pode pôr na cozinha, na sala, na respectiva do arco. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, um relógio desse, a gente gastou pouquinho, que dá um efeito bonito, né? Então, agora eu vou montar ele. Vou montar a maquinária dele, e aí a gente vai ver ele prontinho. Viram como é fácil? O segredo todo, na verdade, tá na risca com o parafuso. Aí a Virgínia tava dando umas ideias aqui, que se der certo, eu vou testar, se der certo, vai ficar show também, vai dar pra gente fazer várias decorações. Então, eu podia contar o que que era, né? Mas eu não vou contar nada que é segredo. A gente gosta de ler falando segredo, né? É, é, é. Facinho de fazer, você não tem aqueles auxiliares, materiais auxiliares de betume, não sei o quê. Porque, gente, quando eu também não tinha, que eu nem, nem pensava em comprar, porque, ah, tava aqui, eu queria fazer qualquer coisa. Eu usava uma tinta mais escura, um corante, o que você tiver, lápis de cor, giz de cera. A mesa que eu fiz, que eu fiz o sombriador, eu usei giz de cera. Então, isso daqui dá pra você fazer com giz de cera também. Usa o que tem em casa, improvisa. Sempre dá certo, é só você fazer com, jeitinho, e querendo aquilo. Se você quer, vai ficar bonito assim. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, faz o quê? Curte o vídeo. Eu estou magoada. Se inscreve no canal. Compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Segue lá, porque a gente tá sempre mostrando, assim, uns takezinhos do que eu tô pensando em fazer aqui. E agora nós vamos focar. Mais pertinho. Foca, Camerinha. Foca, Camerinha. Não deixa eu falar. Eu sofro, eu sofro. Não, mas eu sofro. Não, jeito que eu se me atende. Chora. Então, é isso. Tchau, tchau.